Homens têm período fértil? Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Vamos à resposta. Sim, e é aos 12 anos de idade, aproximadamente quando se dá a puberdade, iniciando assim o período fértil masculino, que dura todos os dias, até que o homem entre na andropausa, que equivale à menopausa feminina. Mesmo assim, o homem, até na terceira idade, ainda pode ter filhos. Você gostou de saber disso? Se você quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das DSTs, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se! Tchau, tchau!